Olá, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos consciência de que somos seus servos, seus administradores e que nós precisamos fazer o nosso melhor todos os dias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e asciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, e a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam nos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículos 49 aos 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, as três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. O Senhor dá a exata medida do que acontece hoje em dia. Aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que ridicularizam a fé, aqueles que sabem viver a fé, infelizmente essas coisas estão acontecendo dentro das nossas casas, das casas das pessoas, pessoas que estão aqui no canal, pessoas que são do meu clube de membros, meus alunos. E claro, como os meus alunos, eu tenho alunos que são do nível interativo, com quem nós trocamos essas ideias, fazemos as lives, vejo as perguntas, vejo os questionamentos, e aí tenho mais proximidade, eu vejo como é grave essa situação, como é grave, e como eles gostariam que isso mudasse. Então Jesus tinha razão. Ele veio trazer o fogo, esse fogo que Jesus queria que estivesse todo aceso, é o fogo do Espírito. É esse o fogo que está faltando para queimar essa divisão. É esse o fogo que nós devemos procurar alastrar sobre a terra, é o fogo que deve tomar conta da nossa família. Precisamos clamar o Espírito Santo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, para que o Espírito venha e penetre os corações. Acenda esse fogo, acabe com essa divisão, para que todos compreendam que o homem deve viver pela fé e agir em nome de Deus em tudo aquilo que ele faz, que nós somos servos, administradores do Senhor, como nós vimos essa semana no Evangelho. Se você não viu ainda o Evangelho dessa semana, hoje é o primeiro que você está vendo, volte na segunda-feira e veja a sequência. Há uma lógica na sequência do Evangelho e nós seguimos essa lógica. Como? Colocando isso em prática em nossas vidas. Mas se nós, nós que conhecemos e amamos o Senhor, não invocamos Deus Espírito Santo, como esse fogo vai acender nos nossos, nas nossas vidas, nosso lar, nossa casa, nossa família? Como? Deus conta conosco. Lembre-se disso. Ele conta com você. Por quê? É um mistério. Deus não precisava de nós. Deus não precisava dos anjos. Mas ainda assim, Ele usa os anjos, usa os homens, porque Ele quis. E nós não sabemos. É um mistério. Mas já que assim as coisas acontecem, cumpra a sua parte. seja essa a presença do Senhor na sua casa. Invoque o Santo Espírito. Um forte abraço.